E ficou literalmente assim a nossa Sync. Cara, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como que você cria uma Sync com glow, ou com brilho, bem top no Vegas Pro. Fica comigo até o final. Cara, meu treinamento completo este mês de setembro está com 50 vagas apenas, com 50 reais de desconto a mais. É a mais de desconto. Gabriel, por que você liberou apenas 50 vagas? Porque eu quero dar um suporte mais dedicado para os alunos terem mais resultado. É literalmente para você fazer uma edição de qualquer youtuber do mercado. Imagina isso, cara. Cresceu o seu canal no YouTube por conta da sua edição de vídeo estiver muito mais elaborada do que os seus concorrentes. É para isso que eu criei o meu método. Cara, tem mais de 300 aulas para você literalmente não ter dificuldade. É o meu treinamento completo. Se você quiser conhecer, 50 reais de desconto a mais apenas para 50 pessoas, no primeiro link da descrição tem um site oficial que eu te explico com mais detalhe. Bom, eu estou aqui no meu Vegas Pro 19. Não importa se é a 13, se é a 14. Você só vai ter que ter alguns plug-inzinhos que eu vou te mostrar aqui durante o vídeo. E cara, quatro passos esse vídeo, tá? Se você pular qualquer um dos passos, você vai perder conteúdo e não vai saber fazer. Pronto. Primeiro passo. Você vai estar importando o seu vídeo e estar marcando a música. Bom, eu importei aqui dois vídeos e uma música de ilustração, mas você vai pegar um evento qualquer aí se você quiser. Bom, pegando esse evento aqui, eu vou jogar aqui para baixo. E vou pegar a minha música e jogar por baixo. Eu peguei essa música que tem bastante grave. Eu até recomendo que você pegue músicas que tem bastante batida, bastante graves, para você poder fazer o efeito mais interessante. Então, essa é a música que eu peguei, ó. Bom, até aqui, mais ou menos, eu vou cortar, beleza? Até o final aqui da nossa composição. Literalmente, você vai aumentar aqui a sua track. Aumenta aqui, ó, com o shift pressionado, os resas para cima para você. E você vê, literalmente, aonde que são as batidas da sua música. Bom, eu sei que nesses picos aqui é a minha batida. E você marca. Para você marcar, é bem simples. Você vai selecionar a sua batida e vai apertar M. M, ele vai marcar. Aperta M e dá um Enter. Vai na outra batida e dá um M. E você vai fazendo isso até o final das suas batidas. E agora, o segundo passo, que é um dos mais importantes. É você estar fazendo a sua sync com o zoom. Depois, a gente vai colocar o efeito de brilho. Bom, para você poder fazer isso, você vai precisar do Sapphire do plugin, beleza? A maioria tem. Você vem aqui na aba de Video Effects. E você vai pegar o Shake. Pega o Shake. Pega aqui o S traço Shake. Pega o Default e joga para o seu evento. Porém, você pode jogar para a sua track. Mas vou fazer pelo evento, tá? É mais fácil, mais simples. É mais avançado pela track, ok? E, cara, aqui a gente tem várias maneiras de você fazer uma sync. E eu vou te mostrar uma das configurações que eu curto bastante. Uma configuração mais simples. Bom, aqui na amplitude eu vou colocar 1,5. Vou dar um Enter. Vou ativar o meu Motion Blur. Bom, aqui no Motion Blur Letting, eu vou colocar aqui... É que é basicamente a intensidade do Motion Blur, tá? Eu vou colocar aqui uns 200, tá? Eu quero que ele fique bastante desfocado. Aqui você pode deixar em Reflect nessas duas opções. Você vai descer aqui embaixo e vem aqui no... E você vai vir aqui no Y Shake, ok? Aqui no Y Shake. Bom, aqui no Rundle, nessa primeira opção, você coloca 0,250. Aqui no Rundle Freck, você coloca 1,150, beleza? E é apenas isso que você vai fazer. Se você dá um play, você fez essa doida aqui, ó. É esse o movimento maluco, né? Que a gente fez. Você vem aqui agora no Event Pancrop. E aqui é bem simples. Você ativa o seu Sync Cursor, ok? Você vem aqui no seu primeiro marcador. Você marca um Keyframe. Você vai avançar um frame para trás. E você vai marcar mais um Keyframe, tá? Você clica aqui, ó. Um Keyframe de trás aqui, ó. Esse primeiro aqui, na verdade. Você vai escolher mais ou menos o zoom que você quer dar. Mais ou menos ali na batida. Eu vou dar um leve zoom, tá? Eu não quero um zoom muito forte, não. Eu vou dar mais ou menos um zoomzinho assim, ó. Só pra ficar interessante. E bom, aqui é bem tranquilo. Na primeira, você deixa aqui em Slow, tá? No primeiro Keyframe. E no segundo, você deixa em Fast. E nesse primeiro Keyframe daqui, você vai lá e eleta ele. Aí você vai selecionar esses Keyframes. E apertar o Ctrl C. Bom, você vai vir agora no primeiro Keyframe, tá? Aqui, ó. Na sua marcação, perdão. Você vai vir aqui na sua primeira marcação. Dá um zoom aqui, ó. E você vai avançar um frame para trás. E Ctrl V. Já que já tem aqui os Keyframes que eu criei. Você vai vir aqui nesse segundo Keyframe aqui agora. Na sua segunda marcação agora. Clica na posição, um frame para trás com a seta do teclado. E Ctrl V. E você vai fazendo isso até o final. Clica na 3, posição. Criar frame para trás. Ctrl V. Faz isso até o final do vídeo. Terminei. Aí você joga até o final agora. E dá um Restore pra voltar a normal. E no primeiro Keyframe aqui, ó. De todos, ó. Você deixa em Restore também. Pronto. Apenas isso que você vai fazer. Fechando, você já fez isso, né? Essa batida que ele vai pra frente e vai pra trás. Agora é bem simples. Você vai aqui agora na sua aba de efeitos novamente. E você vai habilitar o seu Shake. Vai ficar essa doideira aí, né? E bom, aqui é bem simples agora. Você vai marcar uma animação aqui na sua amplitude. Você vai no seu primeiro marcador novamente. Que é o seu primeiro marcador. Você habilita um Keyframe. Joga um Keyframe para trás. Jogar pra trás, ó. Você clica aqui no Shake. Um frame para trás. E marca mais um Keyframe. Simples assim. E nesse primeiro Keyframe, você vai deixar aqui a sua amplitude em 0. Pra ele voltar a normal. Nesse outro primeiro Keyframe aqui que já tava criado, você também deixa ele em 0. E aqui novamente, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco pra vocês verem, ó. Ele criou esses dois Keyframes. Nesse primeiro aqui, você coloca novamente ele Slow. E o segundo aqui, ó. Você dá um clique nele. Clica com o botão direito. E vem aqui em Fast. E nesse primeiro aqui, você pode deixar assim mesmo. Que aqui não importa. Bom, aí após isso, você vai selecionar esses Keyframes assim. Importar Ctrl C. Até fazer esse barulhinho, né? Clica nesse Keyframe aqui, ó. Clica aqui no espaço vazio. Um frame para trás. Ctrl V. E você vai fazer isso até o final. Pode ver que na hora que eu colei, o daqui sumiu. Tá bom? Você volta nesse marcador. Clica aqui. Um frame para trás. Ctrl V. Eu não sei porquê, mas é apenas um book. Então você vai fazendo isso até o final, ó. Clica aqui. Clica aqui nesse Shake. Traço para trás. Ctrl V. Pronto, terminei. Aí você joga até o final. E deixa aqui, ó. A sua amplitude em zero. Fechando, você fez esse efeito, ó. Que é a nossa Sync normal, né? Pode ver que ele foi bastante para cima. Isso é literalmente na frequência. Você pode deixar uma frequência menor, tá? Tipo mil só, que ia ficar interessante. Eu coloquei 150 para ficar bem exagerado mesmo. Terceiro passo é a gente estar colocando agora o Glow. Então você vai aqui na aba de Video Effects e você vai pesquisar Glow. E cara, aqui temos vários efeitos de Glow. Tem um BCC Glow, tá? Tem um S Glow. E tem, cara, tem uma porrada de Glow. Eu vou pegar, por exemplo, o S Glow. Por exemplo, que a maioria das pessoas usam. E eu acho também bem legal. Pega o Default e joga para o seu evento. Ele vai dar este brilho aqui, ó. E aqui é bem simples. Aqui no brilho, você consegue aumentar a intensidade do brilho, ó. Eu vou deixar bem forte, assim, para ficar mais destacado. Não está brilhando tanto que meu vídeo está bem escuro. Mas se estivesse com mais coisas brilhando, ia ficar mais interessante no seu caso. Vou deixar aqui 4 mil para arredondar, para vocês verem. É bem simples. Agora, o quarto passo é você estar animando o seu brilho. Você vem aqui no Animate. Ele vai abrir aqui novamente essa timeline minúscula aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Show. Você pode minimizar o Shake, que a gente não vai precisar mais, ó. E, bom, aqui nesse Glow é a mesma coisa. Vem aqui no seu primeiro marcador. Marca um K-Frame. Um frame para trás. Marca outro K-Frame. Nesse primeiro K-Frame, você vai deixar o Glow em zero. No primeiro K-Frame, você também vai deixar em zero. Aqui você clica com o botão direito. Deixa em Slow no primeiro. E no segundo, você deixa em Fast. Seleciona esses dois marcadores aqui de cima, né? Os dois K-Frames de baixo aqui, ó. Clica aqui na Brightness. Seleciona. Ctrl-C. Vai no próximo marcador. Clica no brilho. Um frame para trás. Ctrl-V. E você vai fazendo isso até o final novamente. Terminei. Você joga agora para o final e deixa aqui o seu brilho em zero. Olha o que a gente já fez. Você viu que dá um brilho muito da hora? Eu vou deixar a amplitude agora em 800 para você ver mais ou menos como que balança menor. Dá para fazer muito mais coisa. Eu resumi bastante. Então, cara, você pode acessar o meu treinamento completo. 50 vagas com 50 reais de desconto a mais, cara. Olha que presente que eu estou dando para vocês. Primeiro link, tá? Mas se você quiser um negócio mais simples, desse jeito, mais bagunçado, né? Tem o meu canal no YouTube, cara. Eu posto dois a três vídeos por semana de conteúdo puro de edição para você evoluir cada vez mais. Então você se inscreve aqui se você quiser. Obrigado. Até mais, viu? Tchau. Tchau.